Eu acredito também! Aleluia! Eu acredito que tem um dom de uma 토�era, a cidade em Roçal! Bete, peça, peça! Tá sobendo, tá sobendo o nome do F. Não importa o nome do F. Seja louco, não importa o nome do F. Me apetear os caminhos despejados nessas ordens, de jovens espíritas, altera os anjos pra te cantar! Ele é o que a sua passagem de Deus te chamar Ele trabalha para com que ele fosse Que a vida aditivo, para te caro Quanto é que você te verá, você vai me chamar Como você está a Dias do Sul? Quanto é que você está a Dias do Sul? Como você está a Dias do Sul? Como você está a Dias do Sul? Como você está a Dias do Sul? A gente precisa entender o que Deus está falando Eu aprendi uma coisa Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando A gente precisa entender o que Deus está falando Eu aprendi uma coisa 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 Aplausos Aplausos Aplausos